A marca Brasil com S está de volta. A Embratur quer mostrar a diversidade do país e promover ações no exterior. Promover um Brasil que se preocupa com sustentabilidade, direitos humanos e diversidade. Esse é o objetivo da Embratur, que retomou a marca Brasil com S, criada em 2005 e usada até 2019. Sabendo promover esse Brasil, que é muito diverso, da floresta, do Acre ao Natal de Gramado, passando por Bonito, Pantanal, Rio de Janeiro, turismo de negócios de São Paulo. A gente tem uma diversidade extraordinária, a gente tem muita possibilidade, mas vamos primeiro entender o que a gente tem, quem está vindo para o Brasil, o que quer, para saber onde a gente pode chegar. A nova marca Brasil será usada em ações de promoção turística e comercial do país no exterior. Vai estampar publicações de turismo e também será usada por companhias aéreas, agências de viagem, hotéis e pousadas. Ela também volta a ser utilizada em produtos industrializados brasileiros para exportação em parceria com a Apex Brasil. O resgate dessa marca traz um tempo de felicidade, de prosperidade, né? Com as cores, com a diversidade, com as diferentes formas que a gente tem ali. Segundo a Embratur, a retomada da logomarca faz parte de uma estratégia de reposicionamento da imagem do país. Tem que ser uma política de Estado, né? O governo tem que ter compreensão, mas tem que ter uma política de Estado para fazer com que o turismo possa ir além dos 8% do PIB que tem hoje e gerar muito mais emprego que possa gerar hoje. O governo tem que ter compreensão, mas 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 tem que ter compreensão.